E aí galera, sejam bem-vindos aí no canal, vou estar gravando esse vídeo aqui de God Hand pra vocês Espero que vocês estejam gostando aí do vídeo aí Primeiro vídeo que eu tô gravando galera, então ainda tem muita coisa a melhorar né E eu espero que vocês gostem aí do vídeo aí, então vamos começar aí Já vai deixando aquele like, vai se inscrevendo no canal Que eu vou estar sempre trazendo aí conteúdos de jogos E vou estar melhorando galera aí a qualidade dos vídeos E aí vocês comentam aí quais vídeos que vocês querem que eu trago Que eu vou estar trazendo aí pra vocês De PS2 aí vocês podem falar qualquer um galera E dos modernos aí pode falar aí que a gente vai ver aí Fazer um vídeo curto aqui galera, 10 minutinhos só Tá gravando esse vídeo aí pra vocês, é um vídeo teste aí Pra ver como é que vai ficar E aí depois vocês vão comentando aí embaixo aí o que vocês estão achando do vídeo E aí depois vocês vão comentando aí embaixo aí o que vocês estão achando do vídeo Vamos pra cima, né? Acho que todo mundo já jogou isso aqui, galera. Go de hand. Toma. E aí, galera, o Go de hand jogava muito quando eu era pequeno aqui. Vamos entrar aqui um pouco aqui pra... ...bater aqui no cidadão. Vai, Go de hand. E aí, galera, se você já jogou Go de hand, comenta aí embaixo. E comenta um jogo aí de PS2 aí pra trazer. Se vocês querem que eu traga aí o gravando... ...gravando e zerando ele, galera. ...aí eu vou tá fazendo por partes. Deixar esses poderzinhos aí embaixo. Esse carinha aqui, eu acho que ele sai um monstro nele. Acho que é isso. ...o tempo que eu joguei. É ele mesmo. Vamos baixar pro modo apelão aqui, ó. Vou usar o... ...o poder do braço aqui, ó. Esse é fácil, galera. Esse aqui é fácil até de matar ele. Mas tem uns que... ...que saem... ...os espinhos. Que o bicho é... ...é enjoado, né? Esse aqui não. Esse aqui é mais de boa. Mas como eu tô... ...tô um pouco enferrujado, né? Aí dá um pouquinho de trabalho, né? Os carinha aqui também são de boa, hein? Não dá muito trabalho, não. Eu amo ele. Olha, galera. Comenta aí embaixo, aí, galera. Qual a fase melhor que você acha de Goyhand? Eu acho da hora quando ele... ...tá lutando com... ...com o irmão dele. Lá na torre, galera. Ali eu acho da hora. Eu gosto de pegar esse tunelzinho aqui, ó. Bom... ...jogar na galera, mas... ...quase eu tomo na... ...na tarraqueta agora, porque... ...joguei o... ...o tunel nos caras, galera. Lembrando, galera, que eu tô bem enferrujado aqui. Tô me acostumando aqui ainda, galera, também em algumas partes. Eu era mais... ...acostumado no... ...no console, né? Agora no... ...no... ...no... ...no PCA aqui tem uma boa diferença aqui. Eu ainda tenho que... ...programar o controle aqui direito, galera. Ainda falta umas coisinhas pra... ...pra programar certinho. Vou tá dando uma estudadinha legal aí, pra tá... ...sempre procurando inovar, galera. Sempre procurando trazer... ...novos vídeos aí pra vocês. E sempre procurando melhorar aí, galera. A qualidade da imagem. Ó o bichão de novo. Eita, poxa. Será que eu vou matar esse cara com esse pinga de sangue? Eu não posso tomar um golpe. Tomar um golpe já era. Já foi? É, galera. Eu tenho que configurar a analógica aqui do meu controle. Tá um pouco bugado. Voltei aqui, galera. Vamos aqui, batendo aqui no cabra aqui. Já foi? Ali em cima, se eu não me engano, eu tinha umas caixas. Aqui, ó. Tem umas caixas aqui em cima. Vou pegar aqui a cereirinha. Esqueci umas caixinhas também lá na outra parte. Vou pegar. Aqui tem mais outros carinhas aqui pra eu bater. Tem, ó. Aqui tem mais outros carinhas. Deixa eu ver. Tá, né? Cadê a outra? Tem um outro aqui. Aqui tem uma caixa. Pô, não. É só o... Sangue mesmo. Tem. Acho que é aqui então É lá em cima Aqui galera, quanto mais dinheiro você fazer, melhor Pra ir Você compra sangue, compra poder E aí conforme o jogo vai ficando mais difícil, você vai melhorando Aqui tem outras caixas Que é muito importante galera, porque tem umas horas que é difícil Esse joguinho é um jogo que é fácil e ao mesmo tempo também é difícil Então É mesmo, eu tinha esquecido de bater nesses malucos Eita velho Toma aí vocês Um cara loucão Valeu Como eu falei galera, tem muita coisa que eu tô esquecido aqui ainda Mas é isso galera, eu tô fazendo esse videozinho um teste aqui Ver se vocês gostam aí Comenta aí embaixo também aí qual jogo aí vocês querem que eu traga E... é isso aí galera Valeu, espero que vocês tenham gostado do video Se inscreva aí no canal que eu vou estar trazendo conteúdo sobre jogos agora Valeu galera Quero... Eu vou buscar o seu base de aqui Tchau.